Filho de uma puta, vem cá Caralho, que roubado, eu executei o instalador, mentira Caralho, muito roubado, mano, eu executei o instalador, bora ver de onde vai voltar Caralho, muito roubado, viado Eu quebrei a garrafa de vidro na cara dele e dei um golpe com a arma, com o martelo, né Caralho, muito roubado, viado Peraí, bora ver de onde eu vou voltar, eu vou voltar lá do cavalo Peraí Seattle, dia 1 O que? Mentira Ah tá Bora revelar os dois, só pra variar Porra, ninguém merece ver tudo isso de novo, né